O Espaço Cultural do Superior Tribunal de Justiça promoveu o lançamento do livro Questões Controvertidas em Matéria Tributária, tributando com elas. A obra inclui temas relevantes e atuais, como por exemplo, desigualdade de gênero e a tributação, reforma tributária, federalismo fiscal, os impactos da pandemia no conceito de estabelecimento e questões polêmicas sobre a contribuição ao PIS e a COFINS. No livro, também são apresentadas análises inovadoras sobre assuntos clássicos, como a compensação tributária, o princípio da legalidade estrita e a imunidade tributária objetiva. A ministra Regina Helena Costa, integrante da primeira sessão do STJ e especialista em direito tributário, escreveu o prefácio. Fiquei impressionada, encantada mesmo com a qualidade dos trabalhos, todos eles realizados por juristas brasileiras, professoras, pesquisadoras, advogadas públicas, privadas, todas da área de direito tributário. Então, resolvi fazer o prefácio para recomendar mesmo a obra, que é, acredito eu, que vai despertar muito interesse tanto dos estudantes quanto dos profissionais que atuam no âmbito tributário. O volume foi todo elaborado por mulheres. São 37 coautoras e 3 organizadoras. Entre elas, está a presidente do grupo de debates tributários e pós-graduada em direito processual civil e direito tributário, Catarina Borzino. Nós optamos por fazer uma obra organizada e também escrita exclusivamente por mulheres, para tentar trazer e chamar, abrir a oportunidade às mulheres a também divulgar suas opiniões, a também trazer suas opiniões técnicas e até para trazer uma abertura de espaço. A secretária-geral da Associação Brasiliense de Direito Processual Civil, conselheira da OABDF e cofundadora do Elas Pede em Vista, Carolina Caputo, explica que além de debater temas importantes sobre o direito tributário, a obra traz comentários sobre jurisprudência do STJ e do STF, que são consideradas controvertidas. Algumas decisões ainda geram alguma resistência ou até aplausos por parte da doutrina. Então, quando a gente pensou nesses convites, a gente deixou as autoras muito à vontade, porque o ambiente acadêmico, o artigo científico, ele é um ambiente com muita liberdade para você comentar as decisões judiciais, quer dizer, todas o fizeram de maneira muito técnica. E eu me lembro aqui de cabeça pelo menos uns dois, três artigos em que essas decisões do Supremo e do STJ foram objeto de comentários, de enfrentamento do ponto de vista acadêmico ou aplausos do ponto de vista acadêmico também. A presidente do STJ e do CJF, ministra Maria Tereza de Assis Moura, ministros do STJ e o ministro Ricardo Lewandowski do STF, prestigiaram o lançamento. Legenda Adriana Zanotto